Meio pouco inocente Eu toco o pancadão no pagode da minha rua Ela desce até o chão, ela fica maluca Eu toco o pancadão no pagode da minha rua Ela desce até o chão, 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 chão E a Jessica tá louca, a Jessica tá louca Desce, sobe, sobe, desce com um dedinho na boca A Jessica tá louca, e a Jessica tá louca Ela desce, ela sobe, com um dedinho na boca E pra fazer essa fusão do funk mesmo O nosso grande amigo, MC Zair da Rosa Deixa comigo, Evandro Henrique Tô chegando E nem um pouco inocente Essa gata é animada Ela desce, ela sobe, ela dá uma rebolada Nem um pouco inocente Essa gata é animada Ela desce, ela sobe, ela dá uma rebolada Ela fica maluca quando toca o pancadão No pagode da minha rua Ela desce até o chão Ela fica maluca quando toca o pancadão No pagode da minha rua Ela desce até o chão Chão, chão, chão E a Jessica tá louca, a Jessica tá louca Desce, sobe, sobe, desce com um dedinho na boca A Jessica tá louca, e a Jessica tá louca Ela desce, ela sobe, com um dedinho na boca Ela é danada, ela é esperta Jair da Rocha lança a minha amiga Jéssica A Jessica tá louca, e a Jessica tá louca Desce, sobe, sobe, desce com um dedinho na boca É mais uma de Wesley, Ricardo Pensada Violenta Nós toca sertanejo No claro e no escuro Nós dança e nós canta Agitando todo mundo É só modão pra cima E o povo vão dançando É só pinhão zada, chonada, cerveja gelada Tocando terror Nós anda bem na linha Pra nós não perder uma gata Nós dá condição, não esquenta Com as menininhas tomando cachaça Dono do ouro e da praça é Jesus E ninguém leva nada da terra O S. Ricardo tocando a batida com o sertanejo Agita a galera Dono do ouro e da praça é Jesus E ninguém leva nada da terra O S. Ricardo tocando a batida com o sertanejo Agita a galera Não quero te iludir Fala o que gosta de escutar Na hora do amor Eu falo até que vou casar Quer fidelidade? Arranja um cachorro Quer romance? Comprou lembro Quer amor? Volta a morar com seus pais Ou bandidona É só pentada É só pentada É só pentada O S. Ricardo tocando a morrer O S. Ricardo tocando a batida com o sertanejo Agita a galera Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Tema! Tema! Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Eu quero ouvir só vocês agora Eu quero o meu povo mais bonito do Brasil cantando assim Nossa, nossa Olá em casa E é desse jeito que a gente se ama Olá em casa No sofá da sala em cima da cama Olá em casa E é desse jeito que a gente se ama Olá em casa Na palma da mão Au,相 Olá em casa Eu te aviso em cuidar comigo que eu sou perigo E você nos gritou Não brinca com quem não conhece Porque eu sou mestre na arte do amor E agora? Agora eu vou te fazer sentir prazer com meu amor Vou te deixar louquinha de paixão Te enlouquecer, fazer você perder sua noção Eu te avisei, joguei, ganhei seu coração Oh, lá em casa E é desse jeito que a gente se ama Oh, lá em casa No sofá, na sala, em cima da cama Oh, lá em casa E é desse jeito que a gente se ama Você é bom no pagode? Samba no pé que eu quero ver Menino moderno demais Bati na palma da mão e vai Oh, lá em casa Eu te avisei, cuidado comigo que eu sou do perigo E você duvidou Não brinca com quem não conhece Porque eu sou mestre na arte do amor Agora eu vou te fazer sentir prazer com meu amor Vou te deixar louquinha de paixão Enlouquecer, fazer você perder sua noção Eu te avisei, joguei, ganhei seu coração Oh, lá em casa Oh, lá em casa E é desse jeito que a gente se ama Oh, lá em casa No sofá, na sala, em cima da cama Oh, lá em casa E é desse jeito que a gente se ama Oh, lá em casa Só vocês querem ouvir Oh, lá em casa E é desse jeito que a gente se ama Oh, lá em casa Tendel, cachaça e confusão Aô, Tendel Fim de semana o bicho vai pegar, hein Vambora pra confusão Mamãe, hoje eu não posso voltar pra casa Vou ficar aqui na cidade pra fazer o TCC Em matéria de boteco já tô formado Mas pra acabar a faculdade só me falta o TCC Tendel Cachaça e confusão Tô no meio da galera Curtindo o batidão Tendel, cachaça e confusão Vamos embora pro esquenta Só estudar não vira não Tendel, cachaça e confusão Tô no meio da galera Curtindo o batidão Tendel, cachaça e confusão Vamos embora pro esquenta Só estudar não vira não Tendel, cachaça e confusão 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 Te quero tanto e ninguém deixa, dizem que você não é legal pra mim Que você fuma, é bem cerveja, e é muito diferente de mim E além de tudo, com todo mundo, você já saiu sem escolher O teu passado é tão escuro, tenho até medo de mexer Mas a minha cabeça pensa diferente, pois quem não tem passado não me dá presente No meu futuro eu quero mandar, o que é que o povo tinha que falar? Se intrometeu, se intrometeu, o povo se meteu na nossa vida Se intrometeu, se intrometeu, e agora só te encontro às escondidas Se intrometeu, se intrometeu, o povo se meteu na nossa vida Se intrometeu, se intrometeu, e agora só te encontro às escondidas A carne é fraca, não sou de lata O corpo pede, eu vou obedecer É meu instinto, tudo que sinto Eu vou em busca do que dá prazer Me deixem levar, foi de momento Não fui sem querer, percebi no ar Aquele cheiro que vem pra me enlouquecer Sem me controlar, te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segurando, me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo, tudo num certo momento Ai, 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 sem me controlar Te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segurando, me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo, tudo num certo momento Ai, ai, ai Ai, ai, ai Me deixem levar, foi de momento Não fui sem querer, percebi no ar Aquele cheiro que vem pra me enlouquecer Sem me controlar, te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segurando, me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo, tudo num certo momento Ai, 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 ai Sem me controlar Te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segurando, me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo, tudo num certo momento Ai, 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 ai Sem me controlar Quer ouvir? Te abraço, te beijo na boca Eu acho que vai ser louca